E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Romero Aftermatch, galera. Romero Aftermatch, que é dos mesmos criadores de Infestation, que antes era War Z, que é um jogo de simulador em um ambiente de zumbis, né? Um jogo de survival em um mundo de zumbis, e agora ele foi recriado com o nome de Romero Aftermatch, ele está de graça na Steam, então se você procurar na Steam como Romero Aftermatch, você vai poder jogar, ele é um jogo de survival de zumbis, como eu já falei, então aquele negócio, você vai estar jogando, e vai ter zumbi, vai ter player querendo te matar, e você vai poder chamar seus amigos e construir base e tudo mais. O nome Romero Aftermatch, você tá perguntando se é uma referência ao George Romero, grande produtor de filmes de zumbis? Sim, é uma referência ao nome dele, mas não a ele, é uma referência ao filho dele que participou no desenvolvimento deste game, e eu vou falar pra vocês que ele tá bem legal, ele tem alguns gráficos bem simples, então qualquer PC pode rodar, ao mesmo tempo que ele é um jogo bem complexo e bem completo, né? Ele tem gráficos simples, mas ele é bem bonito também. Então assim, é um mundo gigantesco, eles tiveram alguns conceitos bem legais, por exemplo, o conceito da loja, tá muito bacana, que tem um mercado de preço variável, então por exemplo, ele tá funcionando mais ou menos, tem o mercado da Steam, mas tem dinheiro real, ah é, sobre pay to win, normalmente esses jogos tem algumas funções pay to win, tipo você paga e você ganha armas e coisas do tipo, nesse jogo não, as compras são unicamente estéticas, você pode comprar personagens, roupas e tal, mas não pode comprar armas e vantagens pra você. Com relação a itens, eles falam que o jogo é um free, não só um free to play, ele é um free to win, então você pode vencer nesse jogo sem necessariamente ter que investir nenhum centavo nisso. O mercado, como que funciona? Tem a moeda in-game, você vai em alguns safe zones e você pode vender seus itens. Se muitas pessoas estão vendendo o mesmo item, esse item começa a perder valor de compra, então a pessoa que chegava a ganhar menos quando vender no NPC aquele item, e além disso, que mais... Eita porra, nós estamos em um lugar diferente, peraí, vamos dar uma olhada na região? Ó, a cidade tá pra lá, a gente vai vencer na cidade, vamos aproveitar que o jogo é novo, e vamos ver se a gente consegue se dar bem indo na cidade. Então, eu até perdi o raciocínio, eu tava falando da loja. Então se muita gente, por exemplo, tá vendendo a pistola, uma bereta, se muita gente tá vendendo a bereta, a bereta vai começar a perder valor de venda, ou seja, ela vai começar a valer menos dinheiro pra quem for vender, e ela vai começar a custar mais barato pra quem for comprar, e o mesmo vale proposto. Então se poucas pessoas estão vendendo a AK-47, e quando vende, ela é comprada muito rápido. Esse negócio começa a ser automaticamente valorizado, eu consigo pegar coisa aqui nessa pedra ou não? Não. Eu sei que tem esse tema de crafting, mas eu ainda não manjo nada, né? Então, tipo, pô, tá todo mundo vendendo, não tem ninguém vendendo a AK-47. Quando um cara for vender a AK-47, ela vai valer uma grana muito alta, e quem for comprar vai ter que pagar muito caro também pela AK-47. Resumidamente, é assim que funciona o mercado do jogo. Eu tenho, tá, só de segurar o shift, ele corre. Aqui é a primeira vez que eu tô jogando, praticamente, tudo isso que eu falei pra vocês, veio nos e-mails que eu recebi no desenvolvimento do jogo, e eu acompanhei o desenvolvimento desse jogo, porque quem tinha uma conta no Infestation, ia recebendo boletim, acesso antecipado e tal, eu nunca acessei muito, e agora que lançou o Open Battle, eu achei que é uma oportunidade bacana pra que a gente possa jogar, pra que a gente possa conhecer o jogo, quem sabe até montar um clã em algum servidor. A gente pega um servidor público, marca um ponto, ó, já tem um player lá atrás, ó. Na real é que eu vou pra cima, cuzão, não vou ficar com medo não, não manjo muita coisa ainda não. Eu tenho bandagem, eu tenho água aqui, mas eu tenho aqui. Eu tenho uma cenoura, uma lareira, um negócio pra limpar água e só, né? Tem um mapa do jogo aqui que ele já... Olha só, velho. Olha aí, rapaz. O mapa do jogo é bom. Ó, eu já tô vendo aqui, ó, tem um acampamento e tem uma train station aqui, ó, cidade. Ó, aqui tem um mapa da cidade. Porra, isso é legal pra cacete. O Harvest aqui que apareceu, eu preciso de uma ferramenta especial. Provavelmente um machado para pegar armadeira. Ia ser bacana. Ó, já tem uns caras falando em português ali. Ah, não, pato, pato, já, já, já. Tem um espanhol ali no bagulho. Bom, deixa eu ir com a minha facosa, porque se tem arma naquele depósito aí é porque também tem zumbi, né, jovens? Ó, 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 a facada. Ó, 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 vem zumbi, vem. Opa! Caralho, tem zumbi pra cacete ali, né? Essa é a fita. Eu já tô vendo de longe alguns zumbis renderizadinhos. A gente vai correr pra dentro da fábrica ali. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Eu não vi, tá? O Ctrl agacha é tipo CS, né? Tem a visão do CS, beleza. Tem que segurar o Ctrl pra agachar. A gente vai tentar ir sem fazer muito barulho. Ou vamos na raça, vamos no Corinthians. Pô, eu vou tentar evitar a treta, velho. A princípio, a gente vai explorar aqui o nosso primeiro galpão. Estação de trem abandonada. Tem bastante zumbi aqui na região. Eu estou com um pouco de medo, pra ser honesto. Mas a gente vai tentar, porque a gente tá explorando o jogo. É o primeiro vídeo. Pode ter mais, pode ter vídeo com a galera. Pode, mano, acontecer tanta coisa nessa parada aqui que eu não faço muita noção. Tá, cuzão. Em teoria, o zumbi me ver não devia dar merda, né? Em teoria, a merda devia ser só... Opa, agora fodeu, hein? Eita, cuzão. Calma, vai. Mata, mata, mata. Vai na cara, vai na cara, vai na cara. Filha da puta, me bateu ou não? Fodeu. Fodeu, estou cercado de zumbis. Eu acho que eu vou matar. Eu vou ir pra cima, né, velho? Eu vou ter que torcer pra dar conta de matar isso aqui. Opa, garoto. Fall 2015 case. Eu peguei uma case. Só falta... Acabei de falar que o jogo não é Patreon, vai ter essas paradinhas de caixas, caralho. Vamos ver. Peguei um ácido ali, eu posso abrir essa porra? Unlock. Aí, ó. Tem essa porra de história de caixinha, cuzão. Cê, mano, meu Deus do céu. Sabe o que eu falei? Eu acabei de falar que o jogo não é Patreon, os caras me colocam um sistema de caixinha. Beleza. É legal essa porra, né? Vou ficar abrindo o crate. E é legal o fato de um zumbi ter dropado a tal da crate, né? Vamos agachar aqui e vamos pro baixo. Ah, não dá? Sério mesmo? Deixaram uma brecha desse tamanho pra eu não conseguir entrar? Ah, porra. Eu nem vi se dá pra lootear o... Ué? Aí, entrei. O jogo tá em fase open beta, tá? Então vocês podem jogar também, mas lembrem-se que está em desenvolvimento. O jogo crasha bastante ainda. E eu acabei de achar um item aqui. Eu queria pegar essa porra, mas não vou pegar, não. Eu vou tentar me localizar por aqui, ó. Debrei o zumbi. Meio que na sorte, mas debrei. Tá, temos comida aqui. Pelo menos comida eu tô achando de porrada. Agora uma arminha bacana, uma metalhadora, uma R15. Isso aqui a gente não acha, parceiro. Uma ferramentinha. Eu não sei pra que que serve. Tem fumaça vermelha saindo do teto do bagulho. Eu não faço ideia do porquê. Pô, já matei os zumbizinhos já, né, velho? Também é um daninho, mas tá tranquilo. Chama uma fita isolante. Provavelmente isso aqui é tudo por causa do sistema de crafting. Tá, eu posso fazer algumas coisinhas tipo abrigo e pãs. Mas ali, olha, tem uma mochilinha. Será que eu consegui alguma coisa interessante dentro da mochilinha? Será que é só uma mochila maior? Tem umas caixas pra subir. Loot, hold, backpack eu peguei. Opa, não. Aqui, ó. Tem algumas coisas aqui, rapaz. Vamos pegar essas paradas. Eu nem sei o que é isso aqui, mas vamos pegar. Peguei um tal do Melnar. E peguei mais uma Campfire. Ok, temos uma garrafa vazia. Tem outra. Eita, porra, tem item pra caralho aqui. Peguei uns itenzinhos. Melnar. Carvão. Copo vermelho. Tô pegando tudo. Eu não sei o que é nada. A gente vai ter que se virar aqui pra entender essa porra. Tem cola, ó. Puta que pariu. Sério? Que já tem cara com arma por aqui? Caralho. Ih, caralho. Eu tô meio um tiraço, cuzão. Tem um player ali, ó. Mas ele tá na faquinha, cacete. Como é que... De onde veio esse tiro, viado? Vou matar esse zumbizinho aqui, né, velho? Mas eu tô com medo de morrer, porque tem player aqui. Eu acho que eu já vou morrer, já. Nem comecei o bagulho. Eu já vou me foder, já. Essa é a real. Ah, caralho. Sério, mano? Tem um cara me vendo... Ah, ele aqui em cima, ó. Ô, viado. Ô, viado! Que bosta. Então tá, ó. Eu posso dar uns spawns. Spawn perto. Spawn na safe zone. No sleeping bag. No grupo. E na base. Isso é bem legal. Porque se você tiver um grupo, você spawna com os brothers. Mas eu spawnei na safe zone. Eu tô aqui protegido com uma lanterna. Que merda. Sério, que eu voltei sem... Eu voltei, obviamente, sem... Sem nada. Só com a porra da case, né? Eu botei até sem mochila, cuzão. Você tá me tirando. É sério isso? Porra, ele respawnar é uma merda, hein? Morrer é uma merda. Eu estou na safe zone. Porra, pior que eu perdi tudo. Aqui tem uns players. Tem uma galera fuçando aqui. E aí, amiguinho? Nossa, você pode dar trade, velho. Pera aí, eu tenho uma school bag. Que que é isso aqui? Eu peguei uma school bag. Eu não faço ideia de que porra é essa. Bom, eu tenho duas bags iguais. Então vai tomar no cu. É, brother. Aqui eu acho que é a safe zone do bagulho, né? A gente tá conhecendo aqui, ó. Aqui tem um caixinho eletrônico. Aqui tem o storage. Isso aqui é importante pra guardar os bagulhos. Como é que guarda aqui, ó? Global storage. Ok. A gente pode guardar. Eu tenho um helmet ali. Eu tenho... Ah, bandagem. Eu tenho água. Olha que bosta. Aqui é o personagem novo. Acho que é melhor do que começar do jeito que eu tô começando aqui. Fudido e mal pago, né? Ah, cadê eu? Onde é que... Onde eu estou exatamente? Eu não sei. Ah, eu tô aqui, ó. Esse negocinho verde, então, é uma safe zone. Tem safe zone pra caralho. Isso foi isso mesmo. E tem algumas coisinhas aqui no mapa pra gente explorar e conhecer melhor. A real é que eu me fudi porque eu vim sem arma e agora eu vou na porrada lá pra rua. Vai ser uma merda. Eu queria fuçar aqui um pouquinho mais e entender mais ou menos como é que funciona o mercado do game. Tem bastante player por aí, ó. Eu posso dar request de trade pros caras. Eu não sei se o mercado de trade funciona necessariamente assim mesmo. Ou se eu tenho, tipo, sei lá. Porque pelo que eu vi lá na descrição dos e-bails, tem tipo um... Um pico, né? Um controle de... Será que é ali o caixinha? Vamos no caixinha ver se é ali que eu consigo descolar uma grana. Às vezes eu consigo vender o... Alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Store. Ah, aqui é a lojinha, ó. Então aqui tem vários presentes, certo? Tem comida, ó. Aqui a galera vendeu. E-pans. Tem equipamento. Eu tinha um desse aqui. Eu nem sei que porra que é essa, velho. Esse escudão aí louco. Levei tiro pra caralho na cabeça e não tinha nem visto. Aqui, ó. Temos umas armas aqui. Quanto dinheiro? Não tem dinheiro nenhum. Como é que veio no vender? Ah, eu posso vender, ó. Ahn... Só que aí pra eu vender... Pô, isso aqui é legal. Mas é estranho, ó. Cadê meus itens? Eu tinha que estar no inventário com esses itens. Deixa eu ver se eu consigo pegar uns itens aqui. Ver se eu descolo uma grana. É como o personagem é meu. No foda-se. Eu vou guardar esse helmet aqui. Provavelmente eu tô ganhando isso aqui por causa da alfa. Mas vamos ver se eu consigo vender essa caixa. Ver se eu conseguir vender essa caixa e descolar uma grana pra comprar uma arma básica. Sei lá, uma faca, alguma coisa assim. Já tá valendo, né, parceiro? Ó, não dá pra vender a porra da caixa. Essa caixa serve pra nada. Não tem que comprar a porcaria daqui, né? Os caras te obrigam a comprar essa merda. Quanto que tá vendendo? Cosméticos. Ahn, tá. Aquele negocinho que eu tô lá, provavelmente ele é um cosmético, né? Entendi, parceiro. Então todo mundo começa com um negocinho desse aqui. E aquele lá provavelmente é um cosmétiquinho, parceiro. Deixa eu ver. Retrieving item. Move item. Pega o item. Vamos ver como é que funciona essa ponta. Porque eu não sei como é que funciona. Mas pelo jeito... Unwrap. Vamos ver. E você recebeu itens. M9 Forest Predator. Cadê? Ó, aqui tem os rostinhos dos caripans. Tem os cabelinhos. Olha que da hora aí, ó. E eu ganhei um Predator. Que é esse aqui, ó. Que é só estético. Mesmo quando você abre o bagulho estético, você libera aqui no personagem. Mas não libera no bagulho, ó. Vamos ver. Eu posso colocar outro personagem também, ó. Com bigodão. Posso colocar um outro cabelinho nele. Deixa eu ver. Temos algumas coisas por peito aqui também. Eu tenho só essa aí, a padrão. Então, beleza. Bom, o mercado do jogo é bem vivo, né? Isso é legal pra caralho. Tem calça, tem os bagulhos aí. Nosso personagem agora tem outra aparência. Eu vou pegar o meu capacetinho, né? Porque só eu tenho ele pelo jeito. Cadê? Aqui, ó. E é nóis. Tô pronto pra ter... Ué, cadê o meu capacete? Não entrou, cuzão. Não entrou, cuzão. Agora entrou, véi. Não, não entrou, véi. Olha que merda. Ah, tá. Não, ele só entra quando eu tiver alguma coisa equipada, provavelmente, né? Ah, tá. Quando eu equipar na cabeça, eu consigo mudar a skin do bagulho. Beleza. E aí, no caso, a gente teria que voltar pra ter. Então, eu só queria apresentar, realmente, o jogo pra vocês. Ah, tem reloginho. Tem esquema de andar de noite pra você ser menos visto. Mas também vai ter mais medo, né? Então, assim, é um jogo bem completo. Ah, é um projeto bem legal. Tá no beta fechado ainda. Como não é um jogo que vende, né? É bem possível que ele dê certo, por ser de graça, realmente. Os caras, eles estão investindo nesse conceito bacana. E vamos torcer. Vamos torcer pra ser um jogo bacana. Ainda tá muito cedo pra falar qualquer coisa. Ainda vai ter muito desse Running Simulator, simulador de Cooper. Mas eu acho que ainda precisa ter uma noção, mais ou menos, de como é o jogo. A gente explorou o mercado e pãs. E a gente entendeu, mais ou menos, como funciona. A real é que eu tô com uma bela soma, uma bela machadada na cabeça. Mas foi divertido. Eu acho que é um começo. Tem que aprender um básico de crafting aqui também. Pra ir, pelo menos, com um arquinho lá pra cima dos caras. Mas pra isso eu vou ter que achar um machado. Acho que o esquema vai ser matar zumbi e ficar voltando pra base, tá ligado? Tipo, você acha uma safe zone bacana? Tipo, a safe zone aqui é razoavelmente legal. Cadê eu? Eu não sei nem onde eu tô, cuzão. Eu me perdi. Eu me perdi. Pensei que eu tava numa safe zone dessa aqui. Não, ah, eu tô numa dessa safe... Olha eu aqui, velho. Ô, eu tô bêbado, tio. Esse acampamento não é safe zone não, ó. A safe zone é aqui, velho. Ah, melhor, melhor. Menos safe zone, ok. Tem bastante ainda, mas tem menos do que eu pensava. E agora, se eu for andando nessa direção aqui, eu vou chegar num acampamento militar ali. Pegar alguns itens e, quem sabe, dê alguma coisa safe. Bom, pessoal, acho que é o suficiente pra vocês entenderem um pouquinho do jogo. Se você tiver interesse, se vocês quiserem ver mais vídeos, enfim, deixa aí nos comentários. Além do seu joinha, pois isso me mostra um pouquinho do que vocês estão achando sobre isso. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui. Vou ver o que consigo descolar, meio em off mesmo. E talvez a gente volte com mais alguns vídeos aí do jogo aleatórios, caçando players, sei lá. Fazendo umas brincadeiras assim, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patrifa, até a próxima e valeu!